Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bem com vocês? Tá no maior programa do Zé Bolumão, aqui na TV Braga Brasil. É o segundo programa já, hein? Que maravilha, hein? E vamos com tudo que, ó, o negócio tá pegando fogo, hein? Imagina só, hein? Ó, dupla sertaneja, uma até da outra. Convidados especiais é pra você aqui. Então, você fica com a gente aqui, que, ó, é só atração boa pra você. E hoje, pra abrir o programa do Zé Bolumão, é ele, o cantor famoso, Zé. Pensa o quê? Temos artista aqui, ó, famoso no Brasil inteiro, que é daqui de Londrina, é Raiz, Pé Vermelho, convidado especial, Havaí, no programa do Zé Bolumão, o caboclo que não deixa na mão. É isso aí, tá junto. Peguei no pulo, ele não sabia que o Zé Bolumão fazia o programa. Verdade. O Zé Bolumão foi o candidato de vereador de Londrina? Eu sabia, claro. Mas o povo, o povo não votou no Zé Bolumão, não. Mas tem parte, ó, o meu trabalho é comunicar. Eu gosto de divertir, fazer humor, né? Se divertir, é comigo mesmo. E o Havaí também, apresenta o programa Canção e Viola, na TV Tarubá, todo domingo, né? Às oito e meia da manhã? Isso mesmo, 8h45 da manhã. 8h45, aí, ó. TV Tarubá, Canção e Viola, né? O Enquanto da Boa Música Sertanejas, todos os domingos de manhã, já há 400. 400. Olha, eu, desde pequenininho, já gostava do Havaí, agora é, curtia muito. Que bom, obrigado. Meu pai é fantástico. Aliás, obrigado, vocês têm tocado a gente aí, né? A gente toca, a gente toca, a gente manda correr mesmo, a gente toca. Manda embora. Brincadeira. A gente toca, ó. É a música mais tocada do Havaí. É, na rádio que o Zé Bolumão faz programa, que é na 5FM. E o Zé Bolumão faz programa também na CABFM também, pra quem não sabe, 87.9. E, é claro, na Braga FM também. É, na web rádio Braga FM. Ó, e estreou também na rádio Damasco FM de Alvorada do Sul. Programa do Zé Bolumão. Um abraço lá pro diretor, é, o Cício Soares, diretor da Damasco FM da cidade de Alvorada do Sul. Muito obrigado aí pela confiança, obrigado pela parceria, hein? Ó, quantos anos de carreira? Vamos lá. Ó, eu já tenho, se for jogar geral mesmo, 35 anos de carreira. 35 anos de carreira. É, mas eu gravei com o Avaré seis discos, cantei com ele 20 anos, né? Aí, lamentavelmente, ele faleceu. Depois que ele faleceu, gravei alguns discos com os amigos e tal, brincando. E gravei mais dois discos junto com o Alcino Alves agora. O Alcino Alves é aí. O Avaré que faz contorno com o Avaré que Deus chamou ele. Ó, 14 anos. 14 anos não chamou ele. Antes de eu estrear um pouquinho na televisão, Deus já chamou ele. 15 anos, na verdade. E foi no momento, assim, aquele momento que você estava no auge, né? Foi ruim, porque eu tinha gravado com ele o sexto disco e a gente tinha um contrato com a gravadora, contrato muito legal, que a gente estava fazendo um CD de regravações. E aí, lamentavelmente, ele teve um câncer na cabeça e foi uma coisa muito rápida. Em seis meses, Deus levou ele. Deus levou. Mas aí, como disse, ele está agora lá no Coral de Deus, né? Sim, sim. Está cantando lá e você continuou aqui, cantando, honrando a memória dele, que é importante. Com certeza. Pode ter certeza que ele está muito feliz de você ter continuado. Com certeza. Com certeza. O Avaré era como se fosse meu irmão, né? E eu tenho certeza absoluta que se ele estivesse aqui, estava feliz também com o meu trabalho, na televisão, no rádio, tudo. Ele é um grande incentivador também. É, aquele parceiro mesmo, né? Ele era compositor também? Muito pouco. Ele compunha pouco, mas era um amigo, assim, extraordinário, né? O compositor mesmo é o Alcino, né? É o Alcino. O Alcino é o fera, né? Ah, tem mais de 500 músicas gravadas. É, Alcino, hein? Olha, não vou contar, hein? Alcino, Alves e Avaré ainda aqui, hein? Assim que você tomar aquela vacina, não sei se você vai tomar no rabicó aqui ou no braço, não tem importância. Eu vou te falar pra você, a vacina que chegar eu tomo. Se tiver umas 4, 5 eu tomo também, tá bom? Toma também. Ó, é o seguinte, tem que tomar vacina. Não existe outra receita. Você toma cloroquina? Eu tomo. Tubaína, tudo? Indróxido, tobaína, toma tudo. Toma tudo. O difícil é saber se vem o efeito, né? Cloroquina. Tem gente tomando remédio de verme, achando que o vírus é um verme pra matar o vírus. Mata o vírus. Tá ferrado. Pouco tá lascado, hein? Ó, e o pessoal dando receita na internet aí, né? Coloca aquele limão na garganta que vai matar o bicho. Não, não tem nada a ver, não. Gente, o que mata o vírus é se prevenir o máximo que puder, usar máscara, álcool gel, se cuidar até chegar a vacina, porque a vacina mata o vírus. É, a vacina mata o bicho, hein? O que mata o bicho é outro bicho, brincadeira. É, vacina mesmo. Olha, o negócio tá lascado. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais com ele, mas ó, vamos começando com tudo. Já? É, cara, que eu não vou perder de eu, viu? A Bahia quer vive, né? Olha, exclusividade. Põe, ó. Ó, mão no beijo aí pro cantor o Pedro Crispim. Ele só, ele passou para a cirurgia, ele não pode estar aqui hoje. Ô, Pedro Crispim, um abraço pra você especial. Ó, aquele abraço apertado. De longe por causa do vírus. Ele aperta o joelho, ele tá jogando futebol. Ô, Pedro, como é que eu vou escalar você de ponteiro direito na seleção brasileira agora? Não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito, cara. Tá ferrado. É, Pedro. Então, vamos com tudo. Começando agora com a Bahia aqui no programa do Zé Bolomão. Deixa comigo. É, claro. Líder em audiência, hein? Ó. Sobe, sonho. Programa canção e viola também, 8h45, todo domingo, na TV Band, na Toro Bar. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beca, sou. Vamos lá. Beca o seu sorriso mais bonito, a palavra mais amiga que você puder achar. Põe o seu vestido de domingo Os anéis e tudo aquilo que puder me agradar Perto da esquina espero por você Eu tenho coisas pra falar Muitas mentiras pra mostrar que grande eu sou Eu posso chegar tão de repente E assustar você trazendo uma estrela em minhas mãos Ou quem sabe até chegar voando Numa nuvem colorida e invadir seu coração Você não sabe mas eu sou ladrão Roubei o amor todo do mundo E pus no fundo do meu peito pra te dar Pega o seu sorriso mais bonito A palavra mais amiga que você puder achar Põe o seu vestido de domingo Os anéis e tudo aquilo que puder lhe agradar Perto da esquina espero por você Eu tenho coisas pra falar Muitas mentiras pra mostrar Que grande eu sou Eu posso chegar tão de repente E assustar você trazendo Uma estrela em minhas mãos Ou quem sabe até chegar voando Numa nuvem colorida E invadir seu coração Você não sabe mas eu sou ladrão Roubei o amor todo do mundo E pus no fundo do meu peito pra te dar Lá, 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 Laia, laia, laia Mas perdido que é surdo em bingo Também surdo em bingo Aí olha que vai na língua aqui oh Dos sinais aqui Lá olha Tem um índio lá dentro escondido lá Um índio? Eles que ele caça Eu vi ele É, o índio Chama um índio lá pra mostrar Eu fiquei com medo dele viu Ele diz que caça a onça na unha Faz assim oh É mesmo? Ah, meu Deus do Senhor Que negócio é Aí depois ele fica dançando Não vou dar onça assim Não sei porque ele não vou dar onça Acho que é depois que a onça está morta Eu vou trazer um índio para você aqui Para você conhecer o índio Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá com o negócio de máscara aqui não, que estamos prevenidos já. Já passamos álcool até no pé. O que aconteceu ali? Está olhando, olha lá. Vou aqui perto da câmera, em câmera. Vou dar uma olhada aqui, pera aí. Vou voltar do outro lado. O cara foi atrás da câmera. Está normal aqui. Está ouvindo. É que ele sai para o país ao vivo. Estou olhando aqui, estou de zóio o negócio aqui. Coitada, feia. Aqui o pai, você viu um de perto? Eu falei com ele sobre uma onça. Esse índio aqui é meu amigo, eu conheci ele. Ele pegou uma onça na unha. Foi na unha? Na unha? Traduzindo. Um prazer imenso para mim, Paiacanga de Jeovupuru e toda a nossa cultura indígena está hoje participando desse programa maravilhoso junto com dois astros, vários astros da TV. Astro é nóis. É, vocês. Havaí, né? Da TV Tarobá. Os Evolumão aqui da Braga Brasil e tantas pessoas maravilhosas. Paiacanga fica muito emocionado, contente e gratidão, muito obrigado por todas as coisas. Na verdade, fala da onça que você pega na unha. É, na verdade, Paiacanga, quando eu estava mais novo, ele ainda arriscava. Hoje, depois de velho, não estou pegando nem gatinho. Estou pegando nem gato, Paiacanga. Deus, eu não pego mais a unha, assim, ó. Chacoalha e balando a senhora no corpo. É, na verdade, nós sempre pegamos na armadilha, né? A gente faz as armadilhas, armadilha com árvore fina, verde forte, dobramos ela até o chão, fazemos uma armadilha bonita, por baixo das folhas secas, cai até gente. E fica pendurado ponta-cabeça. A onça, quando cai na nossa armadilha, ela fica indefesa. Ela fica pendurada ponta-cabeça e nós reunimos todos os nossos curumim, nossas crianças, cantamos em volta dela, fazemos lá uma celebridade maravilhosa para ela, depois soltamos ela. Ah, então é bonito. E quando cai a sogra na armadilha, o que faz? Não, aí não sorta, não. Quando cai a sogra, não sorta. Sogra, não, não sorta, não, né? Não, não sorta. Índio não sorta a sogra também, não, né? Daqui a pouquinho o Parque vai se apresentar aqui no programa também. Obrigado pela sua presença. Agora ele vai lá, vai lá, que ele tem que repor a maquiagem. Vai para a guerra. Aproveitar aqui, não vou começar a cantar já. Vamos. Aí, uma pergunta para você, já sou carreira aí, 35 anos de carreira, você já se emocionou no seu programa com algum artista que se revelou no seu programa lá? Já, vixe. Graças a Deus, a maioria dos artistas que fazem sucesso pelo Brasil hoje, sertanejo, passaram pelo meu programa. E eu fico contente com isso, né? Eu tenho grandes exemplos de artistas, o Luan Santana, por exemplo, quando veio aqui, tinha gravado o primeiro disquinho dele, foi lá no meu programa, hoje é uma das estrelas principais da nossa música sertaneja, né? E eu tive o prazer de receber, nesse tempo todo que eu estou no ar, a grande maioria dos meus ídolos da música sertaneja, também vieram no meu programa. Milionários Henrique, Chitãozinho Chororó, Dudu Kidalvã, Triparada Dura, enfim, os artistas de uma maneira geral, Mococo Paraíso, todos passaram pelo meu programa. E o artista, qual o Luan Santana mesmo? Ele lembra do Havaí? O Havaí abre as portas para ele, lembra? Sim, sim, lembra. Lembra? O Luan Santana é um garoto muito bom, do bem, bonzinho, obviamente que a carreira dele tomou uma proporção muito grande, a gente entende perfeitamente. O pessoal fala assim, mas por que o Luan Santana agora não vota no seu programa? É por causa da pandemia. Não, é que o Luan Santana hoje é um artista internacional, né? A agenda, né? A agenda dele é muito difícil, mas é um menino humilde, viu? Bonzinho. Ele reconhece. Ele é aquele jeito mesmo que não aparece. Não, não, não é aquele xarope, não. Ele é bonzinho, viu? Bonzinho. Tem uns artistas que fica xarope, né? O cara quer ser reconhecido, quer virar famoso. Ele tá força da barra. Que o programa tá crescendo na audiência, ó. O programa do Zé Palomão. A audiência tá crescendo. Vem com a gente, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se o telefone lhe acordar dentro da noite, inconsciente, eu chamar seu nome, desligue, é engano. Se alguém mandar-lhe um buquê de flores, é um bilhete anônimo, com declarações de amor, não sou eu quem estou mandando. Se me encontrar fora, me olhe em sua porta, não precisa me convidar para entrar, é que errei de endereço ou coisa assim. Se por acaso eu disser que é italiano, não leve a mal, eu devo estar um pouco alto. Quando estou desse jeito, eu não falo por mim. Se um dia desses, me pegar por aí chorando à toa, falando sozinho, esbarrando nas pessoas, não vá pensar que é por você que estou sofrendo. De vez em quando, eu entro no lugar de brigarem comigo mesmo. E fico pelas ruas vagando a esmo, sem saber direito o que eu lhe estou fazendo. Se me encontrar fora de hora em sua porta, não precisa me convidar para entrar, É que errei de endereço ou coisa assim. Se por acaso eu disser que é italiano, não leve a mal, eu devo estar um pouco alto. Quando estou desse jeito, eu não falo por mim. Se um dia desses, me pegar por aí chorando à toa, falando sozinho, esbarrando nas pessoas, Não vá pensar que é por você que estou sofrendo. De vez em quando, eu entro no lugar de brigarem comigo mesmo. E fico pelas ruas vagando a esmo, sem saber direito o que eu estou fazendo. E fico pelas ruas vagando a esmo, sem saber direito o que eu estou fazendo. E fico pelas ruas vagando a esmo, sem saber direito o que eu estou fazendo. A maioria das pessoas são do bem, postam coisas boas. Mas tem aqueles mandioca, que fica postando porcaria, falando que a vacina não é boa, Que você não deve tomar a vacina. Gente, tome a vacina. As pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais. Os hospitais estão lotados. Eu vou tomar a vacina assim que a vacina chegar. Toma a vacina da China, tomo da Coreia, tomo de qualquer lugar. Tome a vacina. A vacina é importante, tá bom gente? Tome vacina. A vacina, ó. Estou aqui, já está metido no ar vivo aqui pela pele. Importante. É importante. Então a vacina realmente funciona. É o único método hoje que nós temos para evitar esse coronavírus, é a vacina. Tome a vacina. A vacina, ela está testada. Pode ficar tranquilo, não tem? Não vai virar bicho porque tomou a vacina. Não vai morrer porque tomou a vacina. Não vai virar jacaré não? Não vai virar jacaré não. Pode ficar tranquilo. Não tem perigo. A vacina é importante todo mundo tomar. Vamos tomar então, ó. Vou passar para o Maninho lá. Toma a Maninho aqui, ó. Você firmar aqui já, ó. Aí o Maninho está filmando nó, rapaz. Olha que beleza. Olha para você, parceiro livre e bonito, ó. Aqui o programa do Zé Volumão, que é do meu lado o Havaí aqui, que veio aqui brilhante, tá aqui participando aqui da programação, da gravação. Ó, nós estamos fazendo ao vivo agora aqui, ali pelo canal da TV Braga Brasil, né? E é claro, para quem quiser assistir o programa, é aqui, vai ter que olhar lá pela, no canal também, tá? TV Braga.com.br ou no YouTube, vai estar postado já amanhã, à noite, né? Você vai poder curtir lá o programa do Zé Volumão, o cabalga inteligente na mão. É do meu lado o Havaí. Havaí, vamos conversar um pouquinho. Quantos discos lançados, carreira toda? Dez discos. Dez discos. Dez. Não, 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 na verdade assim, a gente fala discos, quando você fala tudo, mas eu gravei quatro vinil, disco de vinil, aquele disco que a gente cantava de um lado. É, de um lado a gente cantava, do outro a gente pedia desculpa. Desculpa. Ah, não, estou brincando, né? É verdade, desculpa. Tinha música dos dois lados, né? Eu gravei quatro discos desse, depois com o Avalé eu gravei mais dois CDs, então ficou seis. Aí hoje eu gravei mais dois CDs com o Alcino, mais um com o Job. Então, na verdade, se você for somar entre discos e... E CD? É, tem dez discos. Mas CD sempre é gravando agora, ela está gravando sempre CD. É, agora sempre CD, né? É, sempre CD. Até o CD está saindo de moda, hoje em dia o pessoal está fazendo uns EPzinhos só com quatro músicos. Mas tem que estranheza que é IP, pessoal, eu gravei um IP, o que é IP? Eles gravam três ou quatro músicas hoje, porque antigamente a gente gravava um disco com quinze músicas, né? Ah, com quinze músicas, eu posso dançar, né? É, aí o cara chegava nas rádios e o cara escolhia a música que ele gostava naquela região e tocava. Hoje em dia você tem que lançar uma música e pontuar ela só mesmo, porque as rádios não vão tocar outra mesmo. Não vai tocar tudo. Vai tocar só aquela mesmo. Só aquela mesmo, tem gente. É o famoso Jabá. É, infelizmente. Infelizmente, é. Mas tem emissores aí que acabam brilhantando aí e só com a passão tocando, né? Foi bom você falar nesse assunto. No meu programa de televisão, há 14 anos no ar, nunca, 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 nenhum artista pagou para tocar. Nunca. Nenhum artista pagou. Aí sim, aí dá o valor, hein? E se algum artista falar que pagou para tocar em 14 anos que eu estou no ar lá, é mentira dele. Nunca ninguém pagou. Já manda ele passar na RH. Não, porque eu sou cantor também, acho uma baita de uma sacanagem. Você tem que cobrar do artista para o artista poder aparecer. O artista normalmente já é pobre. Já vendeu aquele carrinho que ele tinha, o terreninho dele para fazer um disco. Com certeza. Aí ele chega com aquele sonho de cantar e chega na... Aí eu não dou oportunidade para ele. Palavra sábia, está vendo? Só um artista para saber mesmo o que um artista passa. Esse é o Havaí. Anos de estrada, 35 anos e sabe muito bem como funciona o sistema, né? Sim. E com ele não, com ele é diferente. Ele valoriza cada artista, né? E os artistas também têm muito carinho, igual o Lão Santana, você tem espaço para ele. Graças a Deus. E continua a Skyrim maravilhosa, essa amizade, né? Isso é fundamental. Parabéns pela pessoa humana que você é. Obrigado. Eu conheço o Havaí como cantor, sou fã dele desde pequenininho. Também sou fã dele como radialista. Passou por várias rádios. Ele não vai ficar fazendo propaganda de rádio, mas passou por várias rádios. Mas agora está no Tarabá também, né? Tarabá e FEMM. Tarabá e FEMM, 101.7. Domingo à noite, das 18h às 21h. Olha que maravilha, hein? É o cara multifuncional. É TV, rádio. Daqui a pouco você não vai virar bailarino, porque essa altura do campeonato não dá não, né? Não, porque esse corpinho não vai dar certo, não. Não tem jeito. Não dá certo. Então tá aí. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você ter participado do programa Zé Volumão. Sucesso. E está convidado já para o próximo programa. Gostei muito de participar, gostei muito da recepção que tive aqui. O carinho de todos vocês, pessoal de casa, pessoal que está acompanhando aí. Muitíssimo obrigado a vocês todos a produção aqui. Muitíssimo obrigado também. Que Deus abençoe vocês. Sucesso. Qualquer dia quando o Havaí convidar, o Zé Volumão vai lá no programa dele. Deixa eu saco. Vamos sim. Vamos combinar. Vou combinar. Vou combinar. Deus abençoe. Ele me leva o índio para contar a história. Verdade. O Homem da Onça. O Homem da Onça que pega na unha assim, ó. Chacó é um bicho no chão. Ó, sucesso. Obrigado. E vamos para o nosso comercial. Daqui a pouco tem mais programa do Zé Volumão. Fica aí com a gente. Você que está no YouTube aí, ou no Facebook também, na rede social. Fica com a gente aí, que tem muito mais programa que vem com a gente. Ó, grande abraço para você. Daqui a pouco eu volto. Comercial. Vambora. Eita, sou. Você está precisando renovar os itens domésticos da sua cozinha? Então vá à Multigás. Lá você encontra uma grande variedade de utilidade doméstica. Panelas, bulis, coador de café, facas, colheres, garfo, suprimeador de alho, fogão de frituras, filtro de água, tapo aéreo e muito mais. Venha conferir. Consertamos também as suas panelas. Atendimento via WhatsApp. 43-99-9-9-3-1-50-4-3. Ou ligue. 3-3-2-7-1-2-3. Multigás. Avenida São Elquim de 969 Conjunto Violim. Ao lado do Correio. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet. Internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site. Londrinet.net.br Contratando agora você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contrate via WhatsApp. 43-99-1-5-6-3-9-4. Se preferir ligue. 30-37-5-7-2-7. Avenida São Elquim de 825 Conjunto Semílim. 5 Conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contrate via WhatsApp. 43-99-8-4-6-19-70. Se preferir ligue. 30-64-12-8-7. Avenida Presidente Gaspar Dutra. 1.117 Conjunto Café Zal Zona Sul. Londrinet. A ultra velocidade que você precisa. Você está de quarentena? Fazendo isolamento social que é importante? Não se preocupe. A Pizzaria Parma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delibre. Pizzas variadas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delibre. Eita, sou já ator de volta. Está programando o Zé Bonumão aqui na rádio. Rádio não. Confundindo, hein? É o que faz programar no rádio também, né? TV. TV Braga Brasil. Halou, Kouk, hein? Ó, eu trouxe aqui um cara que vem das matas. Ele que é o cara que gosta de pegar as onças na unha. Ele pega assim, ó, chacói intenso, hein? Joga no chão e fala que a gente manda. É o índio Paiacã aqui na TV Braga Brasil. Programa do Zé Bonumão, é claro. Chega aí. Eita. Olha aí. Que beleza, né? Olha, é bom, hein? Pelo amor, eu tinha que ter babaca agora. Caramba, que isso? Tá uma alada. Minha povo... Vamos começar a perguntar aqui, já há quanto tempo de estrada aí o Paiacã tá metendo flecha do teu lado aí. Paiacã viaja desde Curumim. Pequenino, nasci com esse dom de cantar e compor. Eu venho lá do Amazonas há muitos anos viajando. Quando criança, já viajava junto com meus pais. Mas você veio do Amazonas e veio pra cá. Por causa do quê? Por causa da sogra? Você é o correndo da sogra? O que aconteceu? É, porque a vida, né? As correrias... O que a sogra não faz? Vai lá aí. O que a música não faz, né? Transporta a gente, né? É, a música é a sogra que transportou você, jogou você longe, assim, reparei. Também, né? Ó, vamos começando já, cantando agora. É, a gente Paiacã, é aquilo pra acabar de Zé Valo Mão. Solta o som aí pra ele. Vamos embora. Vamos ver isso, então. Minha Índia Minha Índia Minha Índia Eu me chamo Paiacã, canto em quatro idiomas, alegrando meus fãs Sou lindista, sou nativo, nascido lá no Xingu Eu cantando no intercâmbio, brasileiro, perto do sul E andeiro, de oiporandu, Paiá, Anjambredi Paiacarei moratã, nu me aguenta şi nu ii Eu mă varei lângă leira, simtilei, şi nu ii O namor não tem distância, o namor não tem fronteira Pode ser de qualquer raça e finita estrangeira Quando a gente está e amando ambas partes de raviou Não precisa hablar nada, quem define é o coração Paiacarei moratã, nu me aguenta, simtilei, şi nu ii Eu mă varei moratã, nu me aguenta, simtilei, şi nu ii Eu mă varei moratã, nu me aguenta, simtilei, şi nu ii Eu, na verdade, paiacã, cantor, compositor, palestrante, escritor de livros Eu também, pra dança, eu vi que cê tá cachicoaião, pra cá Raízes e culturas indígenas É isso mesmo Eu vi que cê, ó, agora, bota, cê nu ii saiu no Faustão, não, né? Ficava lá, nem, nem, não, né? Ah, cê aqui é macho Macho, macho, macho Então, qual música você vai cantar agora pra gente? Agora nós vamos cantar uma música de autoria minha também Vai, então põe entre os bastidores Minha mãe mordeu meu pai Olha que música aí Tô olhando aqui pra ver se o negócio que tá rodando Tá rodando sim Vai lá, minha mãe mordeu meu pai? Esse foi verdade Deixa eu ir embora que o negócio ficar feio que vai embora Toca aí O meu pai é um índio velho, bonito, inteligente Mas, porém, namorador, pega o que pintar na frente Minha mãe, minha bonita, brava igual uma serpente Preparou uma cilada para pegar o vivente Quando o velho vacilou, a velha pintou os dentes Ai, 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 ai Ai, 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 ai Minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai Uma festa lá na roca, só parentes da aldeia O velho dançava todas que levantava a poeira Minha mãe inteligente, que o olho bagaceira Ele dançou com a índia, bem no tipo gafieira A velha pulou em cima e mordeu a sua traseira Ai, 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 ai Ai, 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 ai Minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai A notícia correu longe e espalhou por toda a aldeia Os parentes só falavam o nome de bagaceira O velho sangrando muito, chamando a enfermeira Veio o doutor de plantão, cirurgião de primeira Quero quatrocentos pontos pra remengar a traseira Ai, 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 ai Ai, 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 ai Minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai Quando eu vi essa muvuca tentei fazer diferente Me casei com a índiazinha, ela é calma e paciente Sou artista e viajo e canto pra muita gente No Brasil de norte a sul até em outros continentes Quando eu vejo as minhas fãs Minha índia arranja os dentes Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não quero ser mordido igual meu velho pai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai Zé Borumão Aqui, voltei Meu, tá agulho num bolo ainda Mas o tempo tá bom, tá uma delícia, hein Ai, meu Deus do céu O tempo tá lascado, hein Ó, vamos falar assim Muito bom Hoje em Paiacã cantava em dupla Você falou antes, né É isso? Qual nome da dupla mesmo? É, primeiro minha dupla profissional Foi João Cacique e Paiacã João Cacique e Paiacã É, depois Gracione e Guarani Aí era um índio e um cabaio que eu tava junto? É, aí depois Depois o índio optou por ficar na minha cultura Cantando, nas minhas raízes Aí você se encontrou? É Tipo o chamado do xamã, é isso? Isso, é esse mesmo Obrigado pela sua presença Eu que agradeço Eles vamos convidar sempre que tá participando do programa aqui Com certeza Porque quem tem que tá ali, pra ter uma ideia Ele despertou interesse até do diretor da rádio que é o BFM Já gostou, ó Eu quero tocar a música lá na minha rádio Falei, eu já tô tocando Já vai tá tocando Eu falei, tô É, tá vendo? Eu tava tocando na rádio já Porque o Zé Volumão faz programa também na rádio que é o BFM Então, eu já tô tocando o Paiacã lá, né? É que ele não percebeu aí a tocada Mas agora percebeu que é a tocada, né? Sabe que é a tocada, né? Eu que agradeço É Ô, minha suja Música É, ué? Então tá Obrigado pela sua presença É, eu que agradeço E vamos pro comercial Obrigado Muito bom, Ericka Vambora, sou Eita Você está de quarentena? Fazendo isolamento social que é importante? Não se preocupe A Pizzeria Parma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você Fique confinado, mas bem alimentado Ligue 3324-5505 Pizzeria Parma Pizza Delivery Pizzas variadas de provocar água na boca é só na Pizzeria Parma Pizza Ligue 3324-5505 Pizzeria Parma Pizza Delivery A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina Londrinet, internet fibra ótica Conheça nossos planos através do nosso site Londrinet.net.br Contratando agora você ganha um desconto especial na taxa de instalação Londrinet Zona Norte Contrate via WhatsApp 439-9156-394 Se preferir ligue 3037-5727 Avenida Sérgio King 825 Conjunto Semílim 5 Conjuntos Londrinet Zona Sul Contrate via WhatsApp 439-9846-1970 Se preferir ligue 3064-1287 Avenida Presidente Gaspar Dutra 1117 Conjunto Café Zal Zona Sul Londrinet A ultra velocidade que você precisa Você está precisando renovar os itens domésticos da sua cozinha? Então vá a Multigás Lá você encontra uma grande variedade de utilidade doméstica Panelas, bulis, coador de café, facas, colheres, garfo, supramedor de alho Fogão de frituras, filtro de água, tapo aéreo e muito mais Venha conferir Consertamos também as suas panelas Atendimento via WhatsApp 439-9931-5043 Ou ligue 3-3-2-7-12-13 Multigás Avenida São Elquinde 969 Conjunto Violim Ao lado do Correio Agora tem uma dupla sertaneja aqui Estou escondidinho aqui dentro Vieram direto de Maringá É isso? É isso aí A produção diz que é de Maringá É Maringá É Maringá O nome da dupla aqui O cara marcou no papelzinho Vou encher o saco deles agora aqui O Jean e o Matheus A dupla Jean e o Matheus Agora vai acabar O Valumão Agora vai desmentir aqui Que não é Jean e o Matheus É Jean e o Matheus Eu falava Chamar ele de outro nome Só para encher o saco mesmo Só para falar que eu esqueci Eu estou com um pouco de Ars Army Ars Army é quando falta dinheiro no bolso Nossa, esqueci do dinheiro Ars Army, isso aí chame Final de mês É bravo coisa Fazendo o SESI Maringá Como é que é a cantoria lá? Está tudo parado por causa da pandemia, né? Está tudo parado Tudo parado Tudo parado Está devagar E aí o governo Vai dar um cachezinho para eles aqui Porque está parado Eles não podem cantar Não podem se apresentar E aí, como é que fica? Os artistas estão sofrendo Estão sofrendo? Estão sofrendo Estão sofrendo Estão sofrendo Olha, quem diz Meu amigo Havaí Porque ele mesmo fala direto Meu amigo Havaí Ele fala Está complicado Está tudo parado Mas logo chega a vacina Você pode escolher Onde você vai tomar No bumbum, no braço Em qualquer lugar Pode tomar Se vier, toma umas 10 de uma vez Só para garantir por 10 anos E aí é coisa feia, hein? Verdade Vamos tocar o Madão para a gente? Vamos cantar o Madão, hein? Vamos de o Madão Ah, a dupla Sucesso, velho Vamos ouvir muito falar deles ainda, hein? Fica aí, ó Se liga aí Olha o somzão Olha o Madão Vem comigo, senhor Nessas águas paradas e calma Que demonstra poesia em tudo Sinto um turbilhão em minha alma E às vezes quase fico e mudo Contemplando essas belas paisagens Que conforta o meu coração Sobre as águas eu vejo a imagem De quem deu-me essa solidão Nessas águas tranquilas e serenas É a causa da minha paixão Essas águas roubou minha morena Que foi dona do meu coração O barquinho que ela remava Hoje dorme no fundo das águas E a mulher que eu mais adorava Hoje é a razão dessa mágoa Toda noite em grande agonia Adormeço chorando de dor Recordando as juras que um dia Ela fez ao me dar seu amor Hoje ela está junto de Deus E espera quando eu chegar E os lábios que já foram meus Novamente eu irei beijar Eita só, você viu, hein? Coisa boa aqui, hein? Eu vou entrando no meio, quero saber É assim que é legal Você tá interagindo com o pessoal aqui, ó É a música sertaneja, a música raiz, é E cantores excelentes Vocês vão ouvir muito falar deles, ó É o que falta o quê? Falta aí as rádios, abrir espaço, né? Pra vocês também, né? Com certeza Já tem CD gravado? Temos, tá no forno Tá no forno ainda, né? Tá no forno É, ia maldar, né? Ia maldar no coração Não vai pro céu, não Não me trouxe música, tá vendo? Vai trazer música Porque eu vou rodar aí No meu programa nos rádios, né? Também na Rádio Cabernet Zé Bolomão tá lá também Eu vou tocar a música de vocês lá também E aí? Beleza, com certeza Maravilhoso Então vamos sortar Agora vai ter que me aturar Fazer o quê? Na mão com tudo E qual a moda nós vamos ouvir agora? Vamos ouvir avião das nove Avião das nove Quando for às dez eu volto aí Até mais, toca aí Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo esse amor desfeito Solidão no peito e cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir Num espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho Adore os espinhos que a vida tem Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir Num espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A todos os espinhos que a vida tem E ao ver o avião Segura a pinhão que os cabra é bom Programa do Zé Volumão Aqui na TV Braga Brasil Ó a dupla Tá despontando aí Ó você que diz que é famosão Que canta né Tem uns caras que sujeito que é meio mal criado né Você chega lá pra bater um papo com eles Os caras dão de estrela né Estrelismo né Que não tem estrela não Que tem humildade e tem talento né E aí eu vou caro pra você Que eles cantam maior que vocês Vamos botar na arena aí Tira o plebeck pra você ver Na maioria joga no plebeckinho lá Fica dublando eles Porque não consegue andar na raça Igual vocês cantam aqui ó É isso aí Vocês mesmo Sabe o que eu tô falando né É por isso que você não participa Do programa do Zé Volumão É Aqui só humildade cara Não tem essa não viu Eu não compro cachê também não Igual o meu amigo O Havaí falou né Mas é isso aí né Mas esses caras Eu faço questão de comprar um cachê deles Pra aguentar eles Não tem jeito não Tá ralado Obrigado aí pela Apresente de vocês Eu acho que eles vão participar Mais vezes com a gente aqui né Com certeza Ainda vamos incomodar eles agora Não tem jeito não Fazer o que né É E os outros apresentadores Que apresentam o programa aqui Na TV também Vai ocupar vocês também ó Ó Eles vão te usar Ai que delícia Olha Porque ele tá feio A mulher falou de usar A mulher dele tá E olha Que que é isso É no bom sentido Dá música Obrigado Vocês são de Maringá então Não Londrina Londrina Zona Norte Zona Norte Zona Norte Tô falando que o cara é de Maringá Meu Deus do céu Correja aí Produção Não me deram a ficha deles Ó Tá mais perto que você pensa Tá vendo De Londrina Zona Norte Zona Norte É isso aí A gente não tá aglomerando não né Não Não dá pra aglomerar né Aglomerar só com a esposa na cama Só Olha lá É lá ainda Passaram Que engelam tudo É isso aí Zona Gostei de agradecer Zé Tá bem Obrigado Pro seu programa Agradecer a TV Braga Brasil Por essa oportunidade da gente Tamo aqui cantando Pessoal E aí a parte tá aberta E sabe que a rádio também tá aberta Tamo aí pra vocês Se vocês precisarem Tamo Tamo à exposição É só mandar uma mensagem Que tamo o que Aí vem ser nosso parceiro Na rádio também Com a gente aí Beleza Combinado Fazer divulgação também Dos estabelecimentos Vamos fazer parceria aí Com a gente aí E vamos tocando Nós que agradecemos Olha Nós tô com um cameraman novo Aqui os artistas São cantores São produtores São até cameraman A gente pega A gente aproveita A gente aproveita E eles só não dão cachê pra ele Nenhuma utilidade Eu tenho que pagar pra aturar Ele Vai cobrar a cara Porque fica com o braço assim E fala assim Tá tentando cãibra ele já Isso aí é perda de sentido Quanto é difícil o nosso trabalho Lascou Muito obrigado então Nós que agradecemos Obrigado Daqui a pouquinho a gente volta Daqui a pouco a gente volta aí Depois do comercial aí Ó Ele vai colocar o comercial dele Com a gente também É Brincadeira Fui Você está de quarentena Fazendo isolamento social Que é importante Não se preocupe A pizzeria Parma Pizza Leva aquela pizza saborosa De provocar água na boca Até você Fique confinado Mas bem alimentado Ligue 3324-5505 Pizzeria Parma Pizza Pizza Delivery Pizzas variadas De provocar água na boca É só na pizzeria Para a pizza Ligue 3324-5505 Pizzeria Parma Pizza Delivery A sua internet está lenta demais Então está na hora de mudar Para a melhor internet de Londrina Londrinet Internet Fibra Ótica Conheça nossos planos Através do nosso site Londrinet Ponto net Ponto net Ponto br Contratando agora Você ganha um desconto especial Na taxa de instalação Londrinet Zona Norte Contate via WhatsApp 4399156394 Se preferir Ligue 3037 5727 Avenida 825 Conjunto Semílim 5 conjuntos Londrinet Zona Sul Contate via WhatsApp 43998461970 Se preferir Ligue 3064 1287 Avenida Presidente Gaspar Dutra 1117 Conjunto Café Zal Zona Sul Londrinet A ultra velocidade Que você precisa Você está precisando Renovar os itens domésticos Da sua cozinha Então vá Multigás Lá você encontra Uma grande variedade De utilidade doméstica Panelas Bulles Coador de café Facas Colheres Garfo Espremedor de alho Fogão de frituras Filtro de água Tapoera E muito mais Venha conferir Consertamos também As suas panelas Atendimento via WhatsApp 4399931 5043 Ou ligue 3327 1213 Multigás Avenida Saúl 15 969 Conjunto Violim Ao lado Do Correio Já estamos de volta Com o programa Do Zé Bolumão É aqui mesmo Na TV Braga Brasil E agora Quem vai se apresentar Agora é a dupla Pierre e Parrinho É Vamos tocar musicão Música boa Música raiz Então é aqui Vamos conferir Vamos tocar Dois modão Vamos lá Qual música Para nós Nós vamos catar Duas músicas nossas Aqui inéditas Uma é o Mané Que já está no nosso CD E vamos cantar O Mataram o Dito Que é a letra Do Pierre Mataram o Dito Mataram o Dito Mas viu o Dito Não Morreu e antes Deu conhecer o homem Conheço a história Conheço a história Do Dito Ai estou desastrado Estou desastrado É minha bota Minha bota Pequenininha É por isso que eu vou no mão Não quero saber do resto Brincadeira Vai de música Tocando Solta o play Agora vocês vai ver O que que é O cara que gosta De espiar Pelo buraquinho Viu Tá bom Então vamos lá O Mané Pra ver a mulher pelada O Mané trepou na teia E pra não fazer barulho Tirou o sapato e meia Por um pequeno buraco Vi um corpo de sereia O que ele não contava É que onde se deitava Tinha um cacho de abelha O Mané caiu no chão Com o seu rosto redondo Com a cara deformada Picada de marimbondo Com o seu pilau na mão Esmagado pelo tombo Com o susto da mulher Disse corre aqui José Que este homem não é um rambo Corre Mané O marido dela viu Vê se aprende a nadar Que não tem ponte no rio Este homem é perigoso Sujeito de sangue frio Se esconde no matagal Que ele corta o seu pilau E guarda no seu funil O mané caiu no chão Com o seu rosto redondo Com a cara deformada Com a cara deformada Picada de marimbondo Com o seu pilau na mão Esmagado pelo tombo Com o susto da mulher Disse corre aqui José Que este homem não é um rambo Corre Mané O marido dela viu O marido dela viu Vê se aprende a nadar Sujeito de sangue frio Se esconde no matagal Que ele corta o seu pilau E guarda no seu funil É isso aí Isso aí Aí você vai cantar do Dito ainda? Vai cantar do Dito? Já reconheceram o corpo dele ainda ou não? Não Então vai lá A única coisa que se sabe Eu vou baixar aqui É que quem matou o Dito Foi o Tatá Foi o Tatá O Tatá Queria que tire o carro pra lavar Dá uma margem Mané Mataram o Dito Mané Mataram o Dito Mãe Mataram o Dito Mané Mataram o Dito O Dito saiu de casa Foi comprar Fumou propito Na saída eu notei, ele estava bem aflito E eu não sou um é desperte, e eu também não sou perito Mas do jeito que ele estava, parecia estar escrito Na companhia do dito, viram o cara esquisito Lá na beira da cascata, do outro lado da mata Acharam o corpo do dito, manhê Mãe, mataram o dito, manhê Mãe, mataram o dito, manhê Mataram o dito, manhê Mataram o dito O dito nunca foi feio, também nunca foi bonito Embalaram o pobre homem, colocaram no granito O motivo da desordem, só quem sabe é o mardito Vai ser Deus unipotente, quem vai dar seu veredito? Sua mãe chorou seu plano, acuada lá no canto Agora no campo santo está o corpo do dito, manhê Mãe, mataram o dito, manhê Mãe, mataram o dito, manhê Mataram o dito, manhê Mataram o dito O Benó foi registrado, lá no primeiro distrito Com um retrato falado Tem garota hoje ou conflito O menor apreendido Já tem diversos delitos Mas vai ter que explicar Por que que matou o dito? Preza, ele não vai ficar Porque a lei não vai deixar Quando ele sair de lá Vai morrer ou vai matar E não vai mais lembrar do dito, manhê Manhê, mataram o 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 dito, manhê Mataram o dito, manhê Mataram o dito Obrigado Não canta não né Canta música Não né Cê gosta de música de verdade né Não eu gosto de música boa Ah música boa Tá vendo Lascou pra vocês É só música raiz Obrigado pelo presente de vocês Dá o telefone pra contato Pra show Pra evento Pra quando passar a pandemia Dá aí o telefone 999-816371 É só 999-816371 É só falar do parrinha É só você Ó o parrinha casal né Vamos colocar o telefone Não é só pra show É só pra show É colocar aí Ele tá uma manhã brava Fim É cá Você ó Nós temos que arregasse Você liga pro parrinha Que ele leva a cruz junto Agora o Pierre Ele é sorteio Agora vocês podem mandar As avisar pela vontade Lá em casa É só Jesus e eu Então é Nem celular não tem Cê cansou Cê cansou Dessa patroa Enche o saco Não A patroa que cansou de mim A minha beleza cansou ela Ai tá vendo Dá ser sexy demais né Ai despachou Despachou Obrigado pela presença E estão convidados Pros próximos programas Muito obrigado A gente agradece a você A TV Braga Vamos lá Agradecer o Zé Volumão Vamos lá Graças a oportunidade Você viu que legal Aqui o pessoal é pessoal humilde Tá Ó Cês aí que também tem outros programas Outros canais de televisão também Pode chamar Liga pra mim Que eu passo contato Eu faço canal pra Se levar também Cheio dos rádios também Outras rádios também Tem música deles Manda o zap Porque eu mando música deles Precisa tocar também na programação Ó Só música boa hein Então vem com a gente Vamos agora pro apoio cultural Vamos pro intervalo Comercial mesmo Vambora E a pouco a gente volta Com mais programas Do Zé Volumão pra você É pra que importar Vambora Você está de quarentena Fazendo isolamento social Que é importante Não se preocupe A Pizzaria Parma Pizza Leva aquela pizza saborosa De provocar água na boca Até você Fique confinado Mas bem alimentado Ligue 3324-5505 Pizzaria Parma Pizza Delivery Pizzas variadas De provocar água na boca É só na Pizzaria Parma Pizza Ligue 3324-5505 Pizzaria Parma Pizza Delivery A sua internet está lenta demais Então está na hora de mudar Para a melhor internet de Londrina Londrinete Internet Fibra Óptica Conheça nossos planos Através do nosso site Londrinete.net.br Contratando agora Você ganha um desconto especial Na taxa de instalação Londrinete Zona Norte Contrate via WhatsApp 439-9156-394 Se preferir Ligue 3037-5727 Avenida Sérgio King 825 Conjunto Semílim 5 Conjuntos Londrinete Zona Sul Contrate via WhatsApp 439-9846-1970 Se preferir Ligue 3064-1287 Avenida Presidente Gaspar Dutra 1117 Conjunto Café Zal Zona Sul Londrinete A ultra velocidade Que você precisa Você está precisando Renovar os itens domésticos Da sua cozinha? Então vá a Multigás Lá você encontra Uma grande variedade De utilidade doméstica Panelas Bulles Quadro de café Facas Colheres Garfos Supermedor de alho Fogão de frituras Filtro de água Tapo aéreo e muito mais Venha conferir Consertamos também As suas panelas Atendimento via WhatsApp 439-9931-5043 Ou ligue 3327-1213 Multigás Avenida São Elquinde 969 Conjunto Violim Ao lado do Correio Já estamos de novo Com o programa do Zé Valumão Aqui na TV Braga Brasil Ecrã né Que é só sertanejo né Você sabe que não gosta Sertanejo de verdade né Não é com as coisinhas De universitário não Que as coisinhas Que não vale nada Aqui é sertanejo de raiz Aqui é que pega aqui Sabe o cabocão Que pega assim ó Na mão assim Chacóia É isso mesmo fi É Negócio de florzinha Não ficar rebolando lá Que a coisa Vem cá menina Vai te catar Aqui é história Então vamos chamar Um cantor aqui ó Que tem talento Que lembra aí O nosso saudoso O Derrico do milionário O Derrico Vamos chamar ele Vamos chamar É claro fi O cara vai ficar milionário ainda Com você Dona Silva Aqui no programa Do Zé Valumão Chega aí Dona Oi Oi É o Dona que nos viram Amizou a mim Tamo junto Tamo junto Tamo junto e misturado Gente Vamos falar aqui música Quanto tempo de estrada aí Dona Quanto tempo cantando aí Quanto tempo de estrada Ah bastante tempo Bastante tempo Bastante tempo E só que ainda Tô na estrada de agora E vou continuar na estrada Vai na estrada Mas cuidado Tem que passar aí sim O caminhão também Não pode ficar mais de estrada não Aí lascou Vamos dedicar esse Esse moldão Para todos os ouvintes E também Para minha esposa Que tá ali Para a tia Vina Que é uma baita cantora O cara tá apaixonado Da música sertanejada E não oferece não Pra amanhã pra cê ver Amanhã cata nos bastidores E joga ele pro canto Qual música que você vai cantar agora? Qual a música? Primeira música Qual que vai ser? Campeão? Corpo e alma Corpo e alma Nossa O cara tá apaixonado mesmo Corpo e alma Ai meu Deus Só na caixa Vambora Quando precisaste de mim Te dei amor Igualiza Entreguei-me de cor de alma Que juraste ser minha querida Tomamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo pouco Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Difícil, formosa e bonita Ainda comenta Que não me ama Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor Eu fui seu amante Na doença Fui seu doutor No mar Eu fui o teu corpo Nos teus lábios Eu fui o sorriso Nos teus olhos Eu fui as lágrimas A esperança De poder alcançar Ao menos um pouquinho No seu amor No seu amor Eu fui seu amante Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante, na doença fui seu doutor No mar eu fui o teu corpo, nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas, a esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor Oh, 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 oh oh, 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 oh and a música E vai música pra esse Brasil lá fora Deixa cair Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto Sorrindo me estendeu as mãos Atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluto você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minutos Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minutos Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluto você me dizia Amor, que saudade Em soluto você me dizia Amor, que saudade Em soluto você me dizia Amor, que saudade Você se transformou em um vulto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Eita, sou eu, é sucesso, é a Dona e Silva Aqui no programa do Zé Volumão É, aqui no TV Brasil Brasil E o telefone pra contato Pra conta, acaba a polícia, pra conta, acaba a vacina Qual telefone? 984 984 36 55 5 5 2 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 14 15 15 16 18 17 18 20 Afinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delivery. Pizzas variadas, de provocar água na boca, é só na Pizzaria Parma Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delivery. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinete Internet Fibra Óptica. Conheça nossos planos através do nosso site. Londrinete.net.br Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinete Zona Norte. Contate via WhatsApp. 4399156394. Se preferir, ligue 3037-5727. Avenida Sérgio King, 825 Conjuntos Semílimos, 5 Conjuntos. Londrinete Zona Sul. Contate via WhatsApp. 43998461970. Se preferir, ligue 3064-1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117 Conjunto Café Zona Sul. Londrinete. A ultra velocidade que você precisa. Você está precisando renovar os itens domésticos da sua cozinha? Então vá a Multigás. Lá você encontra uma grande variedade de utilidade doméstica. panelas, bulis, quadro de café, facas, colheres, garfos, suplemento de alho, fogão de frituras, filtro de água, tapo aéreo e muito mais. Venha conferir. Consertamos também as suas panelas. Atendimento via WhatsApp. 43999315043. Ou ligue. 33271213. Multigás. Avenida Sérgio King, 969 Conjuntos Violim. Ao lado do Correio. Eita, sou! Já estamos de volta com o programa do Zé Mano Mão. É aqui mesmo, na TV Braga Brasil. Você vê, hein? Talento tem um monte por aí. Mas aqueles que são mais humildes, tem capacidade de mostrar seu talento, é? Agora aqueles caras que só ficam, faz pose, faz pose. Enfim, é só pose. Tem a capacidade, vem dos humildes. Os humildes serão exaltados. E aqueles que se exibem demais, serão derrotados. É isso aí, é. Palavras do Zé Mano Mão. É. E meu convidado de hoje aqui, já tá despontâneo aí nas FM, tocando as músicas, hein? Ó, tá bem tocado, hein? Tocando tudo que tá FM aí. Vai tocar em mais aí, né? Que o povo tá ouvindo. Aí o povo começa a pedir. Isso é bom, hein? É. O cantor aqui, famoso aqui de Nova Ina, é a Zé Prado. É aqui no programa do Zé Mano Mão. Chega aí. Boa tarde, Zé Mano. Boa tarde. Boa tarde. O cantão famoso até perdeu. A mulher ficou com ciúme. É isso aí? Não. Tô zoando com ele. Brincadeira. Ele tá tranquilo, tá? Pronto. Quem quiser namorar com ele, telefone qualquer brincadeira. Uma pra cabeça dele. Já na hora que cedo, Jair. Qual música você vai cantar pra gente aí? Então, hoje nós vamos cantar uma música inédita, né? Só Casando. Só Casando, hein? E hoje, e após? Primeiro ele casa. Depois sai correndo. Olha lá, a mocinha ali fora falou que só casando também. Não tem jeito. E a próxima é a Morena Flor Paranaísta. Morena Flor Paranaísta. Olha a Morenona, hein? Só na caixa. Vambora. Só casando, só casando, só casando, ela disse, só casando, só casando, só casando, meu amor, só casando. Tenho uma filha linda, digo com satisfação. Criei com muito carinho, dei amor e educação. Eu sempre dizia a ela pra tomar certos cuidados, pois os moços de hoje em dia querem viver na folia e são mal intencionados. E o tempo foi passando, minha filha assim cresceu, me tratando com respeito, só alegrias me deu. Arrumou um namorado e acabou não me avisando. Um dia chego cansado e escuto no quarto ao lado ela dizendo, só casando. Só casando, só casando, só casando, só casando, meu amor, só casando. Eu fiquei muito contente com o que eu escutei, sinal que ela aprendeu tudo que eu lhe ensinei. Fui pro meu quarto tranquilo, sem nada me preocupar. Sei que minha filha linda, que me dá tanta alegria, só se entrega ao casar. No outro dia bem cedo, levanto pra trabalhar. Minha filha sai do quarto e vem correndo me abraçar. Papai, eu peço desculpas por não ter te apresentado. Este é o Arizando, mas eu o chamo de Zando. Ele é meu namorado. Só casando, só casando, eu lhe disse, só casando, só casando, só casando, seu malandro, só casando. Só casando, o cara que é só casando, é por isso que ele tá enrolado, é só casando, o cara é difícil, vai nessa aí, ó. O WhatsApp dele é brincadeira. Agora eu vou tocar, Morena Flor Paranaense. Morena Flor Paranaense, essa já tá nas rádios. Mas você configurou essa aí, você, configurou não, aliás, você compôs. Qual foi a sua inspiração pra compor essa música aí? Morena Flor Paranaense, você ficou olhando pra flor dela, é isso? Olha, é igual eu disse numa outra oportunidade, né, que tudo inspira a gente, a música. Na verdade, esse título, né, o título, o título, eu vi, é uma pessoa do Facebook. É, o Facebook. Eu vi o nome dela, Morena Flor Paranaense. Aí se inspirou. Da música, né. Tá vendo, que lindo, hein. E aí, baseado nisso, a gente criou uma história pra homenagear a mulher paranaense. A mulher paranaense, você viu? O cara tá apaixonado, gente. Então a gente fez uma comparação. Olha, ele tá parecendo a Maria Mendonça, você viu um trocinho, já começa a inspirar, vai escrever, já. A mulher vai na sofrência, ele não, ele vai na inspiração, vai nas redes sociais. Cuidado aí com o nome que você coloca na rede social, aí se ele ver, vai escrever. Então, essa pessoa que tem esse perfil com esse nome, Morena Flor Paranaense, vai pra você, essa música. Ó, é show. Então, solta o som. Morena Flor Paranaense. No estado do Paraná, eu encontrei uma flor, de uma beleza rara, tem as cores do amor. Me prendi nos teus encantos, ao teu cheiro me apeguei, tão linda, meiga e cheirosa, por ela me apaixonei. Ainda não sei seu nome, mas sei que a ninguém pertence, então eu a chamarei de Morena Flor Paranaense. Esta flor paranaense, tem um brilho encantador, não se intimida no inverno, resiste bem no calor. Com suas raízes fortes, o belo tronco sustenta, com seus ramos ela aperta, e o que for fraco arrebenta. Agora já tem um nome, mas não sei a quem pertence, eu sempre a chamarei de Morena Flor Paranaense. Mulher em forma de flor, é esta que descrevi, os seus olhos são tão lindos, cor igual eu nunca vi. Seus velhos cabelos negros, me lembra ao anoitecer, os seus lábios cor-de-rosas, me excita o amor fazer. A pele clara e macia, eu não sei a quem pertence, a quem dera fosse minha Morena Flor. Paranaense, a quem dera fosse minha Morena Flor. Paranaense. 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 dele, ao Célio Castro, hein? Um abraço de coração do Zé Volomão. Então, aqui, ó, você tá emocionado, né? Você viu hoje, hoje, você conheceu até o diretor da Cambé FM, e ele tá feliz com sua música. Como é pra você saber que sua música tá tocando todos FM aí? Nossa, pra mim é uma felicidade muito grande, né? É uma alegria, eu estava até comentando com o Maninho, quando chegamos aqui, eu falei, poxa vida, a gente tá ali, de repente, ouvindo rádio, de repente, no meio das músicas já consagradas de cantores, artistas já consagrados há tanto tempo, a gente escuta a nossa música, né? E aquilo pra gente é uma alegria, saber que aquilo ali foi uma inspiração que recebemos, um trabalho que foi feito em cima, e agora tá sendo divulgado, né, para o público conhecer também o nosso trabalho. Isso é muito legal. A gente tá preparando novos projetos, videoclimes, pro pessoal, assim, que as minhas bonitonas, assim, né? Termina, assim, fazendo... Pra fazer a mulher flor paranaense, né? Pegou a minha morenona, coloca assim na cama, joga... Brincadeira. Então tá gostoso. Você se inspira fácil, qualquer coisa, te baixa a inspiração. Isso é bom, né? Sim. A gente descobriu isso com o tempo, foi passando o tempo, a gente foi descobrindo essa coisa. Eu acredito que seja um dom, né? E, realmente, a facilidade, às vezes um simples objeto, você olha e já vem uma inspiração, né? O que é a música na sua vida? A música é vida. Música é vida, né? E ela é... Ela se torna, assim, uma parte da gente. A música traz alegria, traz felicidade, traz prazer. Às vezes, no momento que você tá pra baixo ali, sabe? Você começa a cantar, ou ouve uma música, né? De repente, o seu clima, o seu astral muda ali. Melhora bastante. Mas quando a música surgiu na sua vida? Quando surgiu? Ah, mas isso é desde criança, né? A música é tecnicamente desde criança. O desejo de cantar, de compor, eu tenho, na verdade, eu tenho uma composição de 30 anos atrás, que tá lá de baixo. Tá no forinho. Tá lá, né? Parada lá, né? Por quê? Porque eu não tinha motivação. Hoje eu tenho motivação. A partir de uns três anos pra cá, houve uma motivação maior, porque eu comecei a ter mais inspirações, né? Eu não quero escrever a música. A música é tecnicamente. É, não. A música é tecnicamente. É a polícia, não, né? Não. Eu nunca falei isso em programa, ou em... pra ninguém assim, mas há um tempo atrás, há cinco anos atrás, eu sofri um acidente de trabalho, né? E fiquei impossibilitado de exercer minha função, minha profissão. E a partir de então, né? Não sei se por quê, porque a partir de então eu fiquei com mais tempo, livre, vago, a cabeça meio sem ter ocupação, começou a vir, né? Com mais frequência as composições. Na verdade, foi uma terapia pra você. Pra mim foi. E hoje é uma terapia. E eu enfrento cada situação de dificuldade que a gente passa na vida, eu enfrento com a música, né? A gente canta, a gente pega um caderno, vou tentar escrever alguma coisa, não toco o violão, mas pego o violão, vou bater alguma coisa, ver se eu consigo sair. Mas a música alimenta a alma. Hã? A música alimentou a sua alma, a música. Sim, a música alimentou a alma. A música é coisa tremenda na vida da gente. É uma inspiração, é vida. Pra mim, eu resumo isso. A música é vida pra mim. Obrigado pela sua presença. Estamos terminando o programa. Terminei com chave de ouro, hein? Com o Ezer Prado. Ó, amigo Frasmarinho, recadinho pra você, tá? Ezer Prado, tá? Não é Elis, não. É Ezer Prado, tá bom? Olha, obrigado pela sua presença, né? Sempre vai estar aqui participando da programação, porque quem é bom tem que vir, né? É, a gente pode deixar escapar, não, senão o concorrente pega ele e estamos ferrados. Um grande abraço a todos. Então, vou dar uma finalização pra você aqui, um abraço. Obrigado também ao meu companheiro Maninho, também que dançou comigo aqui, ó, está nos bastidores, porque é claro, a gente está aqui na mesma, como eu disse, na mesma central aqui, na TV Brega Brasil. E aí, é claro que nós temos os estúdios de gravação aqui, nós compartilhamos, né? Corteamos amor, carinho, atenção, compartilhamos o que mais? Talento. E o talento vem do coração, da humildade e da emoção, não é isso? É isso aí, é. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa do Zé Volumão. Um abraço também pro nosso amigo Yamashita, que estava participando aqui nos bastidores, ajudando a gente. Se não fosse ele pra controlar o povo ali dentro, não estava ferrado, né? Porque ele estava ali dentro ali, ó, só chacoalhando o pessoal ali, dando umas porradas, brincadeira. É, ué. Olha, até que o cameraman, até que o cameraman ele virou aqui nos bastidores, eu acho que também. Ficava com a filmadorinha andando pra ir pra cá, assim, ó. Ele estava meio tremendo, assim, mas era emoção, tá? Porque ele viu aqui a estreia do nosso amigo Maninho, ele se emocionou, porque o amigo Maninho aqui, ele deu show aqui hoje. É, fi, tivemos um convidado especial no meu programa e o Maninho também teve no programa dele também. É, nós tínhamos o nosso amigo Havaí. Eita, sou. Obrigado pra vocês, ó. Grande abraço e até a próxima, hein? Um beijo no coração, que é pura emoção. E, ó, em breve, a vacina vai chegar pra todo mundo, né? É isso aí. Grande abraço e até a outra. Fui! Eita, sou. Fazer. Tchau, 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 tchau. O que é isso?